Batalha da Neste, o bagulho é a trincheira Só sobrevive quem manda as verdadeiras Primeiramente, boa tarde pra geral Um salve a Dona Leste Vem assim ó Uou! 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 É porque ele é o Robinho Ele é Robição Ele é Tepité Ele é Roba são Só que aí cê tá ligado Você quer roubar Só que nessa mesmo mano Eu vou ter que agredar Você quer roubá-la a casa de pastel Na verdade mano cê é a casa de bebel Na verdade mano ta ligado eu tô esperto A casa de Bebel, eu jogo sério, então eu sou o Bebeto Mano, cê tá ligado, eu bebetinho, contra o Robinho Pedala, não, cê tá ligado, parceiro no sapatinho Que agora, mano, vou estender seu corpo no chão É, você quer ir pro regional e depois você quer chegar no nacional Só, cê tá ligado, eu falo a verdade, não adianta o nacional Sem honrar, só nacionalidade Esse aqui é o Maxito, rimando, não cê persiste No Rosa Sizer, porque isso nem existe Então, mano, vai se fuder, rimando, não proceder Cê perde nessa base, rimando, vai entreter Sem falar de roubação, rimando, aqui cê treme Tá copiando o rima, essa rima é do JM Ele mandou pra mim, pra batalha da casa Fazendo freestyle, rimando, aqui já é em braça Porque cê é o Bebeto, rimando, aqui nós já encena Porque eu sou o Romário, rimando, nós rouba a cena Ou pode ser até jogando no futebol Porque fazendo freestyle, manda, aqui tu é mongol Não é zoar o Brasil, rimando, aqui nós não barganha Cê toma 7x1, porque aqui eu sou a Alemanha Então cê vai se fuder, rimando aqui Na Leste, próximo Olha, família, muito barulho pra essa batalha Cê dobrou assim, mas sejam justos Porque começou o barulho para Maxito Barulho para Robinho Pra um só com vontade e não gostou, palminha Barulho para Maxito Robinho Maxito, 1 a 0 E quem terminou Começa Quem terminou Começa 20 reais e meia hora Tem mais essa cara, a gente tem uma entrega, por favor? Aí sim, tá ótimo, quer me dar? Joga a mão pro alto que ele já jogou Joga a mão pro alto que ele já ganhou na emboloteira sem querer gå, go, 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 go... Já faz isso aí Yeah, yeah Ah, tá ótimo Ó, tá ótimo precision Eu vou te bater, amigo você não vem Tá rimando agora você não vai te sinto bem Porque eu vou te bombardear Rimando aqui não é laden Porque é igual as torres G Mas me chama de Osama Klein Porque eu vou fazer um atentado, meu mano Na sua mente, porque você não pega Rimando agora você não é contundente Porque rimando agora, meu mano Porque você perde no inverso Porque não é tipo Rick Morin Na batalha você não chega em universo Ah, cala sua boca aqui Você não compete Fala de Tinder, porque você não mete Você tá ligado, parceiro, que agora, mano Eu vou ir tranquila Você tá ligado, parceiro, que agora eu chego para argumentar Você fala de Alemanha Só que você não é alemão Eu não quero ser nem alemão E que se foda todo vermelhão Até porque você tá ligado, mano Eu mando para você Eu não sou de facção Mas se for preferir, prefiro o P2C Você tá ligado, você não entende de nada Vai falar do Karandiru Só que nessa fita, mano Eu vou mandar você ir tomar no seu cu Só para me mandar tomar no fiofó De você eu tenho dó Aí, mandou tomar no cu Aí, família, barulho para esta batalha Vocês ouviram a cima? Sejam justos Porque começou Barulho para Robinho Barulho para Maxito Maxito, próxima fase E aí, mamãe Obrigado.